MÚSICA 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 Parei, agora é sério, depois dessa eu parei Fechei a porta, chega de noidado, eu não sei Não quero mais saber dessa vida sem o lei Juro que eu parei É tanta gente em cima, é tanto telefone Eu acho que rolou beijo, mas eu nem lembro o nome A noite é loucura, chegou o fim, é Deus Pra mim já chega dessa vez, eu juro que eu parei Tô no limite, não adianta sentar Agora sério, não vai dar mais pra ficar E dessa vez eu juro que eu não sou mais Parei, só volto amanhã Parei, só volto amanhã Parei, tô no limite, não adianta sentar Agora sério, não vai dar mais pra ficar E dessa vida eu juro que eu não sou mais Parei, só volto amanhã Só volto amanhã Tchau, 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 t